Bora pra análise sem spoilers do filme Moonlight Daydream. E esse é um novo filme distribuído pela Universal Pictures, que estreia agora dia 15 de setembro nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E esse é um novo filme que traz assim o David Bowie na sua essência. É, aqui a gente acompanha aqui todos os processos criativos dele como artista, aqui todas as inspirações dele, tudo que motivou ele pra ser o artista que ele se tornou. E o filme também traz ali a forma como ele se via, como ele enxergava o mundo, refletido ali em toda a música e toda a arte do David Bowie. É interessante a gente comentar que esse não é um filme exatamente sobre a vida dele, não é um filme exatamente biográfico aqui, é um filme que mostra muito as manifestações artísticas e todo o processo criativo do David Bowie, que é um dos maiores gênios da música e das artes aqui. Mas antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. A gente tem aqui Instagram, TikTok, todos os links estão na descrição do vídeo. Galera, lembrem também de dar like nesse vídeo, que é muito importante aqui pro canal. E quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do Vodog Nerd e com isso ter acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. Voltando aqui pro filme, acho que uma das coisas que eu mais gostei é a maneira como esse filme capta a alma aqui desse artista e ele transmite aqui através de imagens, de cores, de luzes que falam muito sobre quem era o David Bowie. É, o filme consegue mostrar bastante essa genialidade que era ao mesmo tempo fluida, caótica, que é extremamente original do David Bowie. E o filme traz realmente essas imagens bem originais e únicas pra reconstruir tudo isso. E a gente vê muito aqui as várias, as diversas referências que ele tinha, as fontes de inspiração pra ele produzir a obra dele. Ele comentava muito ali que num dia ele tava ouvindo o John Coltrane, na sexta-feira ele já tava lendo o Nietzsche. Então o filme mostra muito de onde que ele bebeu, qual a fonte de toda aquela inspiração e do processo criativo dele. E o quanto beber dessas fontes bem distintas acabou ampliando muito o olhar dele desde pequeno. É, o filme também dá umas pinceladas de leve na relação dele com a família, fala mais aqui sobre a relação dele com o irmão, que tinha uma questão mental ali, uma doença mental, né? E fez também o David Bowie questionar a própria sanidade, que o David Bowie o tempo inteiro tava operando ali nas artes, mas no limite ali, na fronteira das artes, porque ele tentava muito questionar o sistema que a gente tinha. E as próprias viagens que ele fez também como experiência de vida, acabou ampliando muito toda a crença que ele tinha sobre a vida, sobre toda a ideia de transformação e sobre a finitude da vida também. É, o filme mostra muito a visão que ele tinha sobre liberdade, sobre existência, e a naturalidade como ele falava ali de questões, por exemplo, como a sexualidade dele. E isso na maneira livre, bem direta, bem fluida, que ele falava sobre o ser humano e sobre a existência mesmo. E um foco forte que a gente vê aqui também é o isolamento dele com relação à sociedade, né? Tanto por uma questão de proteção, que ele entendia assim, como até pra ajudar numa imersão dele, que ele criava como se fosse uma espécie de laboratório de ideias ali, pras criações da arte dele. Tudo de uma maneira isolada, ele produzia como um gênio realmente fazia, né? E esse filme, ele também apresenta algumas características de um filme documentário, que ele prega ali vários trechos reais do David Bowie em vários momentos diferentes da carreira dele. Agora a gente precisa falar aqui, tecnicamente, sobre o aspecto de edição e montagem, que é um dos aspectos mais fortes aqui desse filme documentário, porque a história é muito contada através de recortes ali diversos, né? De shows, de momentos da carreira dele, imagens de arquivo pessoal, tudo isso com transições bem interessantes, coloridas, com aquela música tocando. Então a edição e a montagem realmente são muito competentes aqui nesse filme. E realmente só com uma edição e uma montagem muito caprichadas, pra realmente pegar a essência dele, tanto como pessoa, como artista, e transformar num belo filme. É, o responsável por tudo isso é o diretor Brett Morgan, que passou quatro anos trabalhando, mexendo nesse material e preparando aqui esse filme. E além disso, mais 18 meses só trabalhando ali nas animações, nas cores e nos sons aqui do filme. É, quem trabalhou com ele também aqui foi o Paul Massey, né? O responsável pela mixagem de som, que inclusive tá espetacular aqui. E o Paul Massey foi responsável, por exemplo, pela mixagem de som do filme Bohemian Rhapsody. Inclusive ele ganhou o Oscar nesse filme. A classificação indicativa aqui desse filme é de 14 anos. Bom, inclusive fica a dica também que essa semana, a mesma semana de lançamento do filme nos cinemas, a Warner Music vai lançar um álbum inédito do David Bowie, chamado de Moon Age Day Dream, que é justamente o nome do filme também. E o álbum ali também vai incluir faixas ao vivo, mixes feitos aqui especialmente ali pra essa edição, e também ali algumas músicas inéditas. Bom, galera, quero lembrar vocês também que a gente tem um recurso novo aqui no canal agora, que é o botão Valeu, e que vocês podem clicar aqui embaixo e se vocês quiserem contribuir financeiramente pro canal, caso vocês tenham gostado, por exemplo, desse vídeo aqui, né? E a nossa nota final, então, pro filme Moon Age Day Dream é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e saem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho